Fala galera, novamente aqui no canal Fazer Outro Reaction Mas vamos começar primeiro o link na descrição do meu canal de rap Vai lá, confere, dá aquela foto, dá aquela moral, confia e se inscreve lá, tá bom? Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap, de música e de anime Vai na descrição, dá aquela, confia e se gostar, se inscreve lá, tá bom? Vamos aqui para o canal do VMZ Vamos reagir a dois sons aqui Um é Baka e outro é Coraline Deixa eu ler direitinho aqui, ó Coraline, olhos e botões com fit Kamaitachi Isso mesmo, vamos aqui começar por Baka Minha filha disse que eu não tinha coragem de fazer a trilha Mas eu tenho sim, e vou fazer agora VMZ fica melhor de Redfone Meu Deus, matei o menino Ela sempre me ligando pra saber como é que eu tô A todos os seus sustos de noite Eu nem te dei atenção da última vez que cê brigou Eu quero ficar sem estresse só por hoje É que ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Fim Ela me fala Fim Não olha na minha cara Eu escrevo ataco, facilmente vaza Quando tu tá estressado e gritando pra mim Ai, olha o que eu fiz Deflatino suas ofensas, evita a fadiga Já falei que essas conversas é mentira Sem tempo pra treta, fofoca e vadiga Como é que se esquiva Se todas as pelas querem ter minha vida Tão na minha mira Sua energia ruim não me contamina Sua invejinha Trato como criança fazendo birra E ela quer intriga Vai cair na caixa postal É que ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim E ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Mercy Ela me chama de Percy Como acaba com isso essa noite? Mas você sempre apela pra nós dois Eu acabo repetindo a dó Difícil é que ela é viciante E eu que não sou iniciante Fico pra quadruvante Dentro do nosso romance Let's go, bad Será que dá pra entender? Bagulho irritante Ficar de briga eu vou viver Sei que não dá pra você Mas fica tranquila Relaxa que eu vou resolver E que o mundo se prepare pra virada Porque ela não quer mais saber de nada É que ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Fim Eu pulo no show, minha banca ui Apura na rola, fatura não cansa E o público avança em cima de mim Angel, yes sir Bate o grave e eu deslizo no surf Alcatel é a minha banca, eu fui blur Tudo embaça, mas não enxergo com blur Eu enxergo com blur Blur, sir Ela vai no nível da minha cunói Missão Rank S no data bird Cê não me conhece, testa a minha febre Conheci hoje Até vai ouro Que eu perdi a hora do voo Ela me ligou Mas eu nem sei pra onde eu vou É que ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka E não tô gostando de ficar sozinha E ela me chamar de madrugada Por noite safada Seu suco e homem nunca vai ter fim Deixa eu me apresentar Meu nome é VMZ É que ela não quer mais saber de nada Me chama de Baka Cara, que música incrível do VMZ, cara Cara, o VMZ tem uma musicalidade muito incrível, cara Depois que ele mudou o estilo musical dele Encontrou a vibe dele Cara, o VMZ é surreal Não só musicalmente Mas também ele trouxe uma parada Que eu acho que Pelo menos eu conheço através dele Que é esse tipo de edição Essa lírica Cara, as lírica As edições A tipografia Dos vídeos do VMZ É algo muito surreal Muito lindo demais, cara Ele tá revolucionando demais Esse estilo musical dele É muito incrível, cara Eu admiro demais o VMZ E a musicalidade dele É muito incrível A parada dele Como ele traz Vamos dizer assim Falando mais rasgado Parada chiclete, tá ligado Os refrãozinho chiclete Cara, você viu O sucesso de Plutão Pô, simplesmente incrível Esse refrão de Baka aqui, cara Tem uma capacidade de explodir Qual tanto Plutão, pô Imagina essa música estoura de novo, cara Essa música Baka que estoura Cara, vai ser muito incrível Essa música é muito, muito boa Na moral Parabenizar todos Que participaram do som aqui Quem editou Quem fez o beat Quem, cara Todos que participaram do VMZ Por trazer músicas incríveis Vamos aqui para o VMZ Coraline Sempre quer dizer Caroline, cara Mas é Coraline Olhos de Botões Fit Kamaitashi Noite ela vem do seu jardim Pra mim buscar Faça sua escolha nesse jogo Coraline Faça sua escolha nesse jogo Coraline Faça sua escolha nesse jogo Coraline Faça os largos onde pisa Cada canta que tem vida Nesses corredores ela habita Olhos de Botões Eu me pergunto ainda Onde? Bela dama com suas agulhas Se esconde A dama vem tão traiçoeira Feiticeira Não vou cair na sua treia Mesmo que queira Minha alma eu vi O meu mundo eu caí Derrubaram minha Desestima Pessoas ruins Tudo que o mundo me oferece A sério eu já caí Porque você ainda tá insistindo em me vir Tudo que eu tinha pra sofrer A sério eu já sofri Até onde vale o seu desejo de atenção? Diz ganhar você pra vir falar de coração Eu vim com o caos implantado Com esse mal instalado E não importa o lado Que eu vá me perseguir No fim quem vai ser chocada É quem de bom teve algo E mesmo com esses olhos Não há quem enxergue Eu entro na pátria e viagem pro saio Os espelhos me encontro Não era perfeito Por isso os olhos mostram as que vejo A realidade daqui é melhor Daqui pra pior A sombra que tá nesses olhos Mostram as que eu tentando avisar Eu vou pra lá Eu vou pra cá Mas essa sombra recedi Me encontro pra cá Do lado de lá Botão nesses olhos É o que te defi Eu vou pra lá Eu vou pra cá Mas essa sombra recedi Me encontro pra cá Do lado de lá Botão nesses olhos É o que te defi Olha de botões Bela dama Que cê não controla Minhas ações Livre do costume De devorar corações Vão achar meu nome Eternizado em canções Canções Olha de botões Bela dama Que cê não controla Minhas ações Livre do costume De devorar corações Vão achar meu nome Eternizado em canções Canções Ao desfaçar da brincadeira Tão verdadeira É como entrar na ratoeira E na primeira Chance você nunca mais sai daqui Cada portal dessa dimensão Sempre acaba assim Bad and friends Acerte o seu final ruim Não acredito que ela devore os seus olhos Olhos Não vem Se tem um loop Ela persegue no sonho Nos meus sonhos Tudo que corre atrás de mim Corre em velocidade Bato mais rapidinho Todos querendo meu fim Então te deixo aqui Controla toda essa ilusão Em cima de mim Em cima de mim Eu vou pra lá Eu vou pra cá Ei, ei Mas nessa sombra reside Me encontro pra cá Do lado de lá Botou nesses olhos É o que te define Eu vou pra lá Eu vou pra cá Mas nessa sombra reside Me encontro pra cá Do lado de lá Botou nesses olhos É o que te define E eu voltei por pouco Tava tão instante Me joguei no topo Pra ser melhor que antes Faça a sua escolha nesse jogo Coraline Faça a sua escolha nesse jogo Coraline Ei, ei, ah, ah MC MC Faça a sua escolha nesse jogo Coraline Faça a sua escolha nesse jogo Coraline No jardim ela se esconde Também vem te pegar Coraline se mantém A mais distante dessa casa Se ela ordenar Até o chão vai desabar Liberte todos Mas se não entende Eu vou te explicar É uma trama vazia De um lugar tão frio Abandonada Como vários botões Pobre dona vazia Que ninguém conseguiu Escondem dela As suas ambições Coraline Meninha astuta Coraline A casa não é sua Coraline Meninha Meninha Estou Takou Acora Linha A casa não é sua Cara Falar o que, né, pô? Acho que não tem muito O que falar Dessas músicas do VMZ, pô Só Você curtir E apreciar É as músicas do cara Porque se eu falar Ah, mas ele usou técnicas Vou ficar isso aqui Eu acho que isso é Eu não tô aqui pra isso Eu tô aqui pra fazer O quão Esse cara É bom, pô Cara, não é só bom musicalmente As músicas dele Mas as edições dele também Ele meteu um videoclipzinho aqui Ele teve o cara do Kamaitashi ali Só com um capuz assim Pra não ver muito o roxo dele Cara, muito surreal Parabenizar Ao VMZ Que, cara O que o VMZ tá fazendo É algo surreal Na moral Qualidade De De vídeo Qualidade De filmagem Muito Muito bonito Das imagens A fotografia Parabenizar Todos Que participaram Desse clipe Com essa Lady Todos que participaram Pô E o Kamaitashi Também ficou muito massa Esse finalzinho Aqui foi inesperado Eu não imaginava Ter, tipo Um alcústicozinho Do VMZ Cara Incrível Demais Parabenizar o VMZ E por tá Revolucionando Revolucionando Vamos dizer assim Porque o homem Tá incrível Só isso que tem a dizer Então é isso aí galera Não esquece Primeiro de inscrição É meu canal de rap Para lá Confere Daquela Fala Com a moral Conferida E se inscrevendo Tá bom Até o próximo vídeo Tchau Tchau